Você que está procurando cursos de formação e capacitação na área da educação física e saúde e precisa de certificado de horas complementares, então eu te convido a conhecer a minha plataforma de cursos, a MPSize. Uma plataforma completa, com cursos de periodização na musculação, avaliação física, fisiologia do exercício, populações especiais, treinamento funcional e corrida de rua, nutrição aplicada ao esporte e ao exercício, medicina e fisioterapia esportiva, entre tantos outros materiais. Todos esses cursos estão incluídos no plano de assinatura e custam apenas R$29,90 por mês, sem taxa de matrícula, sem período de carência, sem taxa de cancelamento, sem nada disso. Você investe apenas R$29,90 por mês e você tem acesso a toda a plataforma. Então se você quer se tornar uma referência no mercado de trabalho, clique agora em Saiba Mais e venha já para a MPSize.